Creia em Deus, creia em si mesmo, creia no ser humano, tenha esperança, mude e se adapte, inicie e recomece, invente, reinvente, fuja da depressão, exercite o cérebro, movimente o corpo, solte o passado, retorne do futuro e viva no presente, pratique a bondade, cultive a compaixão, seja bom e solidário, seja grato meu irmão, ame, acolha e sirva.